Olá rapaziada do meu canal, beleza, o vídeo eu tô trazendo pra vocês aqui esse jogo mais uma vez a primeira vez aqui do canal dando, deu muito certo vou botar meu nick game aqui, Julián, Floriano, Coreano Coreano, esse nome coreano é muito bom rapaziada bora tentar pegar primeiro top global, já matei um aqui então assim que você vai pegar meus pontos já peguei cento eita caramba cento e dezessexto top global eu já peguei primeiro já do mundo depois eu morri tô valendo de tudo pra tentar matar a cobra vou fazer abaixar aqui quantas pessoas mais eu matar aqui fica mais fácil vou tentar matar isso aqui já prendi meu brother não bora começar mais outra rapaziada eu só mato por diversão vocês tem que aprender eita caramba quase matei a roxinha e eu vou tentar matar essa merda o som lixo nesse jogo deixa eu ver quanto minuto já vai esse vídeo dois minutos opa a última boa 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 vai pegar meus pontos não opa mais uma cento na cabeça eu já peguei top global mas não sei o que acontece que quando eu tô gravando eu não consigo nem passar nem passar pronto com essa entra na cabeça morreu jubiscléude jubiscléude morreu quem não sabe o que é top global é esse essas coisas aqui do lado direito na parte de cima da tela eu vou sair daqui porque essas pequenininhas é as que mata essas boots essa cobra aqui eu me interessei rapaziada opa opa jubiscléude o nome dessas cobras jubiscléude tá doido ali ha 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 seus pontos vai acabar jubiscléude já consegui matar essas duas cobras eu acho que eu pego o décimo top global já morreu boa jubiscléude peguei não peguei vinte e três melhor sair daqui logo eu sou um lixo nesse jogo cobrinha me interessou me interessou se eu conseguir fechar ela eu pego o passou um três aqui eu pego eu passei tem nem como não pegar o top dez fui a passear ela passou um três um três para mim Vou morrer. Deixa o lastreiro que eu não vou aí.